Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma simpatia aqui, vou indicar uma simpatia para vocês estarem fazendo para a pessoa amada sentir falta de vocês, para essa pessoa ter um desejo incontrolável, que onde ela estiver ela fica tentada para estar perto de você. Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para que quando eu postar alguma coisa você ser notificado na hora, entendeu? E aqui é uma simpatia daquelas bem antigas, tá? Então você que é menina, que gosta de menina, pode estar fazendo. Você que é menino e gosta de menino, pode estar fazendo. Para casais normalmente também pode estar fazendo, que a pessoa vai ficar desesperada, enquanto ela não te procurar, enquanto ela não vir atrás de você, enquanto ela não ficar com você, ela não vai ter paz. Por isso deixa seu like e comenta aqui se dá certo também, porque essa daqui eu conheço há muito tempo, para todo mundo que eu indiquei deu resultado, geralmente foi rápido, né? Mas depende da fé de cada um. Então você vai pegar sete peças íntimas suas, que você usa no dia a dia, né? Sete lingeries, né? E você vai pegar no fundilho dela e escrever o nome da pessoa amada completo, tá bom? Você vai escrever com caneta azul ou preta, mas escreve bem, tá? Fulano do nascimento filho, lá no fundilho. Uma vez só, tá? Se você tiver data de nascimento dele, você pode pôr. Se você não tiver, não precisa. E você vai usar durante sete dias uma lingerie cada dia, todas com o nome da pessoa escrito, tá? E aí a pessoa vai começar a sentir saudade. Em vez de você pegar, tá? E lavar, normalmente você vai guardar essas sete que você for usando, você vai colocando lá guardado. Vai guardando. Usou uma guarda, duas guardas. Depois, no final, você vai lavar todas na água, tá? Com sabão de coco neutro. Lavou bem elas, coloca numa água meio açucarada, tá? Coloca lá na água, coloca uma bacia com sete colheres de açúcar e lava bem, tá? E depois deixa secar no sol. Eu acho que antes desses sete dias, a pessoa te procura, tá? Porque ela vai estar ali, ela vai começar a sentir desejo, saudade de você, vai começar a pensar em você. A cabeça dela vai ficar servendo de saudade. E aí você pode estar fazendo orações pra trazer essa pessoa, tá? Eu vou indicar as orações aqui embaixo do vídeo, que você pode estar fazendo cada uma, três vezes ao dia. E a pessoa vai começar a sentir saudade, porque essa simpatia faz a pessoa sentir desejo por você. Faz essa pessoa começar a pensar em você, mesmo que ela já esteja com outra pessoa, mesmo que ela esteja se relacionando com outra, ela vai começar a querer te procurar. Porque você tá colocando a força ali do seu corpo nessa magia, né? É uma magia de atração. Então, você coloca lá o nome e usa, né? Uma peça de lingerie por dia, com o nome da pessoa, sete dias e mentaliza ali o dia inteiro. Porque essa pessoa vai ficar desesperada atrás de você, que ela só vai ter desejo por você. E é lógico que você também não vai correr atrás da pessoa, né? Porque se você correr, você vai quebrar o efeito da simpatia. E se você já tem namorado, namorada, se você tá namorando, e você quer que a pessoa fique cada vez mais doce, não tem problema não. Deixa que ela venha atrás de você, tá? Pode estar fazendo essa daí também. Então, é isso, pessoal. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.